Agora inicia-se o nosso momento de começar a processar essa imagem para a gente poder fazer a nossa identificação de formas dentro do nosso código. E a primeira coisa que a gente vai fazer é se desfazer das cores, certo? As cores podem representar um ruído nesse caso, porque a gente não está muito preocupado com cores, né? A gente está preocupado com o fato de que eu quero identificar formatos na imagem. Então, para poder identificar as bordas desses formatos, eu posso simplesmente me desfazer das cores, né? Então, para isso a gente vai ter que fazer uma mudança de coloração na nossa imagem. Lembra que eu falei para vocês que existe aqui um terceiro valor retornado pelo shape desse frame? Esse valor é a profundidade da imagem, né? E o que é a profundidade da imagem? É exatamente a representação de cor, certo? Então, se eu voltar aqui e rodar mais uma vez o nosso vídeo, vocês podem perceber aqui embaixo, ó, que está sempre mostrando a coloração, né? Um R de vermelho, um G de verde, um B de azul, porque essa imagem lida pelo OpenCV, ela tem profundidade 3. Isso quer dizer que é uma matriz, né? De 3 dimensões e essa dimensão de cor, ela é feita por uma matriz para cada coloração do modelo BGR, tá? O OpenCV, ele lê o contrário do RGB. Então, isso quer dizer que eu tenho uma matriz para representar o azul, uma matriz para representar o verde e uma matriz para representar o vermelho. Então, a gente quer fazer com que essa profundidade dessa matriz, ela pare de ser 3 e ela passe a ser uma só, né? Quando a gente passa essa profundidade para 1, a gente vai estar transformando essa imagem em uma escala de cinza. E na escala de cinza, eu só preciso de um único valor para poder representar quão cinza é a imagem, né? Então, quão mais próxima do branco, que é o 255, quão mais próxima do preto, que é o 0, essa coloração daquele pixel vai estar. Então, para isso, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma variável chamada de imagem em cinza. E a nossa imagem em cinza, ela vai ser transformada pelo método cv.cvtecolor do OpenCV, certo? Então, aqui eu vou passar o frame e aqui eu vou passar uma flag, né? São algumas constantes que já vêm aí dentro do próprio OpenCV. Então, eu tenho aqui o color bgr to gray, né? Então, a gente vai transformar do padrão bgr para o padrão grayscale. Utilizando o OpenCV, pode passar essa flag que ele vai entender exatamente o que você quer fazer. Para demonstrar que isso aqui está acontecendo, né? Eu vou substituir, por enquanto, o frame por imagem em cinza. Para a gente ver que o vídeo agora vai ficar todo em preto e branco. Então, a gente está reproduzindo aí um vídeo em preto e branco agora. A gente se desfeja as cores, né? Lembra que aqui embaixo ficavam as cores mostrando? A gente não tem mais isso. A gente só tem agora um único dado, né? Que é exatamente o quão cinza essa imagem é. O quão próximo do zero ou quão próximo do 255 ela está, né? A gente pode perceber aqui, ó, que quando eu boto em cima de uma superfície mais escura, esse valor se aproxima mais do zero e de uma superfície mais clara se aproxima mais de 255. Isso porque numa escala de cores, né? Se a gente pegar uma escala de cores, o zero em RGB, ele é exatamente a cor preta, né? O 000 é a cor preta, enquanto 255, 255, 255 é a cor branca. Então, eu só preciso desse único valor que vai me dizer o quão próximo do preto ou quão próximo do branco essa escala de cinza vai estar. Com isso, a gente acabou de se desfazer, né, das nossas cores da imagem. Então, a gente tirou um monte de ruído aí, porque essas cores poderiam atrapalhar a gente na hora que a gente fosse identificar os contornos das coisas, certo? Então, a partir de agora, tendo a nossa imagem cinza já, a gente já se desfez aí desses ruídos. O nosso próximo passo agora é fazer com que essa imagem diminua os ruídos acerca das coisas que a gente está enxergando. Para isso, a gente vai aplicar um desfoque nessa imagem, né? E aí, muita gente pode até se perguntar, por que a gente quer colocar um desfoque na imagem, né? Se o desfoque dá a ideia de que a gente vai parar de ver bem algumas coisas, né? Exatamente porque a gente não quer se atear detalhes, a coisas muito simplistas da imagem. Então, pequenos ruídos que podem atrapalhar a gente, né? Alguns pontinhos que a gente não quer estar identificando ali dentro. A gente só quer realmente ver formas. Essa parte é bem interessante porque eu costumo dizer que é como se você que é míope e vai me entender agora, tirasse o óculos. Então, você está andando na rua e aí você tira o óculos. E aí, quando você olha para o outro lado da rua, está passando ali uma pessoa. Você sabe quem é uma pessoa porque você está vendo o formato, mas você não sabe dizer quem é. E aí, a pessoa pode falar com você. Pode ser seu conhecido, mas você não sabe quem é aquela pessoa que está do outro lado da rua. Porque você não enxerga os detalhes, né? Você só sabe que tem alguém ali do lado. Então, quando a gente passa, por exemplo, sem óculos, nós míopes, né? Por um outdoor. A gente sabe que naquele outdoor o formato do outdoor é retangular e que podem ter formas ali dentro. Mas a gente não sabe dizer o conteúdo daquele outdoor porque a gente não está conseguindo enxergar bem os mínimos detalhes, né? E é exatamente isso que a gente quer, né? A gente não quer enxergar detalhes da nossa imagem. A gente só quer enxergar formatos da nossa imagem. Então, para isso, a gente vai aplicar um desfoque nessa imagem, certo? Então, em cima do processamento da imagem cinza, agora eu vou fazer uma imagem desfocada. A imagem desfocada, eu vou fazer isso utilizando o método blur, aqui do OpenCV, né? Que aplica um desfoque nessa imagem. Existem outros métodos, né? O OpenCV é uma biblioteca muito rica. Então, existem outros métodos como o Gaussian Blur, certo? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Que utiliza outras formas de aplicar esse desfoque, mas para ser mais simplista, a gente vai utilizar simplesmente esse blur. Que tudo que ele recebe é a nossa imagem. Eu vou fazer esse processamento em cima do nosso processamento anterior, né? Que é a imagem cinza. E vou estar passando aqui uma tupla de valores que é referente às coordenadas que ele vai distorcer da imagem, certo? Então, eu vou passar aqui inicialmente um 2 por 2. Esse valor aqui vai depender muito da forma com que o nosso código, né? O nosso algoritmo, ele vai estar se comportando, certo? Então, a gente pode calibrar ele depois se o desfoque não estiver muito bom e a gente vai perceber isso lá na frente se a gente precisar fazer essa alteração, né? Mas no mais, ele vai desfocar 2 pixels aí em uma direção e 2 pixels aí em outra direção e a imagem vai ficar um pouco desfocada, né? Eu vou mostrar isso aqui acontecendo também do mesmo jeito, né? Vou substituir aqui temporariamente o nosso frame pela imagem desfocada. E aí, a gente já consegue perceber, né? Que a imagem está um pouco mais desfocada do que antes, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver isso, mas quanto mais eu aumento o valor disso aqui, né? Eu vou pôr um 5 por 5, mas a gente vai conseguir observar essa característica, né? A imagem está bem mais desfocada agora. Quanto mais eu aumento esse valor, mais desfocada essa imagem fica, né? Então, eu vou manter por enquanto o 2 por 2, que é um valor baixinho. E depois a gente vai aumentando se for necessário. Por fim, a gente vai para o último processamento, que é exatamente identificar essas bordas, certo? E como eu já falei, né? O OpenCV é uma biblioteca muito rica, então tem muita coisa massa implementada nela que a gente pode simplesmente utilizar. E uma dessas coisas incríveis que tem implementada nela é um algoritmo chamado o algoritmo de Kenny. O algoritmo de Kenny é um algoritmo de identificação de bordas. Então, ele utiliza aí um background matemático, que eu não vou me ater tanto a isso aqui, porque esse vídeo é mais focado em OpenCV e é mais focado no fato da gente poder utilizar o que a biblioteca nos proporciona. Mas ele utiliza aí por baixo uma série de funções matemáticas, de preceitos matemáticos do cálculo, para poder fazer a identificação dessas bordas, né? E no mais, o que ele faz é, quando ele identifica essa borda, ele transforma a borda em pixels brancos e o resto tudo em pixels pretos. Então, a gente consegue ver, né, de uma forma bem evidente que ele encontrou borda naquela região. Como a gente aplicou o blur aqui, né, quando a gente desfocou a imagem antes, quando a gente aplicar o algoritmo de Kenny, ele vai exatamente nos detalhes mais macro da imagem, né, sem se atear pequenas coisinhas, arruídos de imagem que estavam ali, que podiam ser identificadas por ele, caso a gente não tivesse feito esse desfoque, né? Então, eu vou criar aqui agora a imagem Kenny, vou utilizar aqui o cv. Kenny, assim em maiúsculo, passando a nossa imagem, o nosso frame, perdão, né, a nossa imagem desfocada, sempre fazendo o novo processamento em cima do processamento anterior. E aqui a gente passa dois valores, certo, que são referentes aos valores do kernel do algoritmo de Kenny, né, são os limites, né, que ele vai utilizar para poder identificar uma borda, né, um limite para dentro e um limite para fora. Então, quão interiorano deve ser esse limite e quão externo deve ser esse limite, né? Então, eu vou passar aqui por um padrão 70-70, devido a uns testes que eu fiz, né, antes de gravar o vídeo, mas a gente também vai poder calibrar isso, porque isso também é um hiperparâmetro, né, então a gente pode mudar isso de acordo com a necessidade do que a gente for vendo aí, como o nosso processamento está reagindo, certo? Então, eu vou mostrar aqui agora a imagem Kenny. E olha que massa, a gente vendo aí agora, né, basicamente a gente já tem resultados muito bons aqui, né, a gente já está vendo os nossos, as nossas formas serem bem vistas aqui dentro, né, então a gente está com as bordas muito bem detectadas, né, os nossos valores serviram bem. A gente pode até tentar fazer algumas modificações aqui, né, botar o blur novamente em 5x5 para ver como é que ele reage. Olha lá, então quando o blur aumenta, ele também deixou isso aqui mais redondo, né, porque talvez ele esteja muito alto, né, para poder o algoritmo de Kenny perceber muito bem as bordas, né, então o 2x2 estava muito mais legal. Do mesmo jeito que se a gente diminui o algoritmo de Kenny, a gente também vai observar a diferença, né, então os limites diminuem, então ele vai pegar mais detalhes, a gente consegue ver aqui na mão, né, da pessoa que está colocando, que a gente consegue pegar mais detalhes da pele da pessoa. Assim como se eu aumento isso, né, se eu botar, por exemplo, exagerar bem muito aqui, fizer um 100%, o algoritmo de Kenny vai diminuir isso e vai ficar cada vez mais plástico, né, cada vez com menos detalhes menores, a gente consegue observar isso. Então, o 70-70, acho que ele estava bem adequado, né, ficou um resultado muito bom nesse ponto de vista, a gente conseguiu observar muito bem as formas grandes, principalmente, né, só teve aqui um deslize um pouco nessa região, mas no mais está bem ok. Então, até agora o que a gente tem é um processamento da imagem feito, né, no fim a gente vai ter uma imagem totalmente processada para o que a gente quer, inclusive a gente pode pegar isso daqui, né, e encapsular também em uma função bonitinha, eu vou botar aqui def processar, vou passar aqui uma imagem, e vou fazer o processamento aí dessa imagem, retornando por fim a imagem processada, é só mudar aqui frame por imagem, e retornar a imagem que é a última, então, aqui eu vou vir com apenas imagem processada, processar o meu frame, né, então a gente tem a imagem completamente processada, o algoritmo de Kennedy já identificou as bordas da nossa imagem, né, a gente só precisa recuperar essa informação. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar o outro artifício do OpenCV, que é...